Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí com uma unha encravada, lateral, medial. Aqui, ó, bem no meio. Olha como tá inchado. Esse teu dedinho parece ser mais viradinho, né? É, ele é mais em cima aqui do segundo dedo. Bom, vamos fazer a retirada da espícula, porque tem uma espícula lá dentro. Devido a um corte incorreto. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. Gente, mas antes, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Me fala aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo, assim, mais limpo, né? Que não tem muita secreção. Nem sangue. Fala aí nos comentários o que que tu prefere. Na minha opinião, é sempre melhor assim, quando não sangra, quando não lesiona, porque aí o paciente volta já com a cicatrização acontecendo, né? Olha lá, gente. Tem uma ponta de unha bem grossa lá dentro. Então, me avisa qualquer coisa, se tiver com dor, tá? Que eu paro. Não, gente. Tchau. Meu Deus, peraí. Tudo tranquilo, posso continuar? Tudo tranquilo? Cara do céu, mas tu é guerreiro, né? Caminhar com isso aqui assim. Tentando entender. Ainda tem mais uma pele ali embaixo. Tá doendo muito? Posso seguir? Tá doendo muito? Tá doendo muito? Tá doendo muito? Vou tirar essa parte aqui e a outra nós vamos deixar pra outra revisão, tá? Por quê? Porque daí já vai tá mais desinchado, né? E aí a gente consegue chegar mais perto da raiz. Senão hoje eu vou te machucar muito, tá? Mas o pior passou, né? Já, minha Deus. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, tu tem os protetores. Tá. Tu tem que usar nos dois, tá? Deixa eu cortar. Deixa eu cortar um pouquinho. Vou cortar. Tch. 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 Vou fazer um curativo. Nossa, como a tua pele é resistente, não deu granuloma, nada aqui, né? Não sei o que é isso. É? Uma carne esponjosa? Não. Que geralmente dá quando tem uma espícula tão grande. Tu aguentou bastante tempo, assim. Sabe o que foi acontecendo? A unha foi crescendo e aí ela estaciona, ela tem picos de crescimento, né? E aí no momento que ela estacionou o crescimento, ela já cicatrizou a tua pele, envolta ao redor da espícula, sabe? Por isso que não ficou assim tão feio o teu dedo. Olha o tamanho da espícula. E aí? E aí? E aí? E aí? Então tá na revisão, a gente ainda vai ter que dar mais uma conferida lá na raiz. E provavelmente já colocar a órtese, né? Vamos lá, pessoal. Então tá aí uma semana depois. Já tá bem cicatrizado. Essa lateral aqui tinha uma pontinha, uma pelezinha mais profunda assim, a gente removeu ela agora. Que eu não consegui tirar tudo daquela primeira vez, porque tava inchado demais. Ainda não tá 100% cicatrizado, mas o paciente já não sente mais dor. Esse é um paciente que ele já teve aqui com recidivas há uns tempos atrás, anos atrás, eu acho. Não sei, acho que faz, não me lembro. Mais de um ano, né? A última vez que tu veio, né? A pele dele é muito sensível, nós colocamos fibra da outra vez e irritou a pele dele. Então dessa vez a gente não vai colocar fibra, ele vai vir dentro de uns 40 dias ou dois meses pra gente só limpar a lateral aqui, pra retirar essa onicofose que se cria aqui nessa lateral. Pra que quando a unha dele crescer, não irritar a onicofose, né? Que esse é o grande problema dele. Certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tratamento aqui, questão da pele dele, podem comentar aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. Certo, pessoal? Valeu!